A onça foi capturada pelos funcionários de uma fazenda que fica na estrada São Bento, em Cafezal do Sul. De acordo com relatos, ela vinha atacando animais do local. Foi na manhã do domingo que os funcionários fizeram uma armadilha para tentar capturar o animal. Eles colocaram uma isca que atraiu o felino. Ao entrar em uma espécie de jaula, a onça ficou presa e o iap foi acionado. O funcionário que conseguiu o feito relatou que as onças da redondeza já mataram mais de 50 animais na fazenda nos últimos tempos, entre carneiros e bezerros. Somente nos últimos 40 dias, os felinos mataram pelo menos nove carneiros que já estavam prontos para o abate. Um prejuízo estimado em mais de 20 mil reais. De acordo com as autoridades ambientais, a onça apresentava ótimo estado de saúde e foi solta em seu habitat natural.